Acelerou, 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 acelerou meu coração, quero te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração, não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração, quero te amar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira, caiu na sua veia, não dá pra escapar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira, bateu, pegou na veia, tô louca pra te amar Meu sim, sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar, meu sim Dançar comigo Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom Bom, 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 vai lá É bom, 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 vai lá Furufa, 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 fá Estou aqui, cheguei pra cantar, tô aqui Estou aqui, cheguei pra dançar, rebolar, 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 rebolar Dançar, rebolar, que eu vou te ensinar Dançar, rebolar, que eu vou te ensinar É bom, 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 bailar É bom, 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 bailar Furufa, vem, furufa, vem Furufa, fá Furufa, furufa, furufa Bate na bola da mão